Fala galera, meu nome é Matheus, eu tatuo desde 2018 e eu comecei com cursos presenciais. Eu sempre tive o sonho de viver com arte e eu vi na tatuagem uma forma de poder concretizar isso na minha vida. Só que nos cursos presenciais eu não aprendi algumas lições que eram valiosíssimas e cruciais para eu poder fazer dar certo. E como consequência eu tive problemas no meu desenvolvimento, teve épocas que eu passei oito meses sem ver um cliente e eu não tinha ferramentas para poder, sabe, tipo... Fazer o trem andar basicamente e isso afetou muito a minha confiança, afetou muito a minha autoestima e eu como profissional eu fui cada vez indo na ladeira abaixo. Desde então eu sempre tentei, sabe, mas nada que desse certo e tal, nada que me fizesse manter, eu sempre tive que buscar outras fontes de renda, outros caminhos para poder me segurar. E aí entrou a pandemia e aconteceram vários problemas pessoais, várias coisas que fizeram a minha confiança ir na ladeira abaixo. E eu pensei, cara, eu vou parar aqui. Tanto é que há um tempo atrás tinha uma postagem no meu Instagram falando que eu ia parar porque ia ter terminado. E dois meses depois que eu postei isso, a Renata começou com o Desafio 21 e eu pensei, cara, vou dar uma chance, sabe, tipo... Que mal vai fazer? Eu já não estou fazendo nada numa terça-feira às nove horas da noite. E eu comecei a ver e aquilo começou a me dar mais vontade e assim deu a minha chama de novo para os meus sonhos, sabe? E eu pensei, pô, agora eu tenho que comprar esse curso. Eu não posso deixar essa chance passar. E desde então, eu aplicando todos os conhecimentos que tem no curso, não teve um mês que eu não tive cliente. Todos os meses eu tive cliente. Todos os meses eu tive uma renda decente para poder sustentar minhas contas e as minhas vontades. Claro que não foi todo o conhecimento que eu coloquei em prática, mas se eu tivesse o espaço ainda, né? Porque é muito conhecimento, é muita coisa, entendeu? E se eu tivesse o espaço de colocar todos os conhecimentos à risca, em prática, eu estaria voando, com certeza. Porque, tipo, eu coloquei só algumas coisas e minha vida já virou de cabeça para baixo, sabe? Então, assim, a importância do curso na minha vida foi exatamente essa, sabe? Tipo, eu pego uma pessoa que não tinha cliente há oito meses e agora todos os meses tem cliente, sabe? Tipo, a diferença é nítida. Por isso que eu tenho muito a agradecer pelo curso, com a Renata e toda a equipe que faz isso acontecer. Muito obrigado, valeu.